Fala rapaziada, CG na área, galera, o seguinte, tamo aí no clã, tamo jogando aí no clã boladão, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o clã, é esse clã aí ó, e por que que eu entrei no clã cara? Eu entrei no clã porque tá difícil, tá começando a ficar difícil as paradas, e eu não tô afim de perder troféu à toa, Então, eu entrei no clã porque clã, a gente tenta combinar com a galera e tal, bonitinho, pra gente poder jogar junto, pra gente poder jogar bem, né? E pra dificultar pros caras ganharem, porque senão a gente perde muita partida, entendeu galera? Então nessas horas vale a pena um clãzinho assim, beleza? Então vamos que vamos. Frenética, olha a frenética aqui, rapaz, não curto essa arma não, cara. Pra ser bem sincero mesmo, a violenta deram de 10 a 0 nessa arma aqui, na moral mesmo. Opinão minha, né, claro. Matamos 5 galera, vamos ver se a gente consegue ganhar, né? Porque senão vai ficar feio, né? Pô, a gente tá jogando, a gente tá com o clã fechado, pá, pra ver se dá um boom aí, pra gente não perder partida bobas. Que as vezes, cara, a gente perde partida no detalhe, tá ligado? Então, pra não perder. Boa. Vampirinha. Vampirinha tá uns bichos, hein? Vamos sair fora daqui, vou tomar, vou tomar. Ah, fila da... Nossa, velho. Joguei bem, joguei muito agora, agora eu joguei muito. Caralho, consegui... Consegui jogar... Trocar de arma rapidinho. Achei que não ia dar certo. Top, consegui fazer uma jogada boa agora. Ah, fila da puta. Desgraçado. Lionel Messi tá bolado, Lionel Messi. Que isso, cara? Esse cara aqui, será que tá vivo? Eu tenho que recarregar minha arma. Eu sabia que você ia me matar, otário. Sabia. Eu sabia que esse cara ia vir por trás, cara. Tá bom, rapaziada. Matamos 12, galera. Matamos 12. Show de bola. Aí, o clãzinho aí, ó. Beleza? Vamos dar aqui, ó. Printada. Que essa aqui vai ser a capa do vídeo. Galera, é... Outra coisa. Deixa eu ver aqui. Bora outra. Eu vou focar aí, cara, na... Pra ver que arma que eu compro. Beleza, rapaziada? Deixa nos comentários aí. Qual arma que vocês acham que eu devo comprar. Muita gente tá pedindo a destruidora, cara. Muita gente mesmo. Tá falando. Pega a destruidora. Pega a destruidora. Só que eu tô na dúvida, cara. Tô na dúvida. Por quê? A destruidora, cara. Eu posso comprar a outra, tá ligado? Então... Então não sei, cara. Não sei o que eu faço, não. Mas deixa nos comentários, galera. Deixa nos comentários, sim. Qual a arma que vocês acham que eu devo comprar. Beleza? Com gold. É porque eu, na minha opinião, cara. A única arma que vale a pena comprar com gold é a tanato, velho. Eu não consigo enxergar outra arma que vale a pena comprar, tá ligado? É a tanato e não tem jeito, cara. Esse cachorro do caralho vai latir logo agora, velho. Tá, eu sei... Eu não tô falando que a destruidora é uma arma ruim. De jeito nenhum. A destruidora é uma arma pica. Ela é foda. Eu tenho essa arma. Eu tenho... Eu sei que eu tô falando. Eu sei que ela é forte. Mas eu não... Não sei, cara. Eu acho que a ceifadora é tão forte quanto ela, tá ligado? E a ceifadora eu posso juntar dinheiro e comprar. Não gastar gold. Que gold é difícil, né? A gente juntar gold. Então, eu acho que vale a pena eu comprar outra. Mas... Cada um joga de um jeito, né, rapaziada? Cada um joga de um jeito. A galera tá vindo tudo do outro lado do jogo. Do outro lado ali, ó. Igual, você pega aí uma... Uma Thanato, cara. Porra, eu fiz merda. Você pega uma Thanato nível 4, meu parceiro. Rapaz. Você brinca. Você deita e roda, tá ligado? Você deita e roda. Porque ela é muito forte, cara. Boa. Boa, time. Tá equilibrado. Todo mundo tá matando... Todo mundo tá com o mesmo quase número de kill, velho. Tá ligado como que um clã facilita? Um clã fechado? Olha lá, ó. Tá todo mundo... Tá assim, né? 5 kill, 4 kill, 3 kill. O outro ali tá com 4 kill. O último tá com 1, tá ligado? Então, um clã... Sempre que vocês puderem entrar num clã fechado... Vocês entram, cara. 6 é foda. 6. Olha lá, ó. 5, 5, 4, 4. Tá ligado? O cara lá, 6, 1. O último. Então, isso prejudica. Eu preciso de uma... De uma outra arma, galera. Eu preciso de uma arma de... De longe, cara. Porque... Ah, filha da puta, velho. Errei o tiro. Porque essa arma aqui, ela só tá... Ela só é dando de perto, né? E essa snipe bosta aqui, eu não preciso nem falar nada, né? É uma bosta. Mas eu quis investir na violenta. Não me arrependo. Um centavo que eu gostei com a violenta. Eu acho a violenta foda pra caralho. Eu acho ela uma arma... Caralho, velho. Eu acho a violenta uma arma muito pica. Umas melhores espingadas que eu já usei. Junto com a... A traidora também. Uma arma muito boa. E a porca e espinho, né, galera? Porca e espinho, não tem o que falar. Ela é a melhor arma do jogo. Não tem... Não tem o que dizer. Porca e domado, cara. É um combo muito... Muito escroto. Chega a ser escroto. De tão forte, tá ligado? Ganhamos, rapaziada. Olha lá. Show de bola. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Duas partidas, duas vitórias. Tamo junto. Quem puder deixar aquele lá... Deixa aquele lá maroto pra nós. Fortalecer, beleza? Galera, é o seguinte. Eu não sei quem tá assistindo o vídeo até o final. Quem tiver assistindo o vídeo... Quem assistiu esse vídeo até o final... Deixa nos comentários... É... Hashtag CG. Beleza? Hashtag CG. Pra mim saber quem tá assistindo esses vídeos. Beleza? Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.